Temos velhas no serão, porque é a animação que nós temos a seguir. Temos velhas no serão, porque é a animação que nós temos a seguir. E na canada de Belém, eu já vi que tem algumas quase a dormir. E na canada de Belém, eu já vi que tem algumas quase a dormir. Vocês também admiramos, porque nós vemos sem lentes, que estes são dois camados, mas de pernas diferentes. E para continuar, as velhas vamos cantar e vamos ver se corra bem. E para o serão continuar, as velhas vamos cantar e vamos ver se corra bem. Nas fracas e ideias minhas, eu sou duas velhinhas da canada de Belém. Nas fracas e ideias minhas, eu sou duas velhinhas da canada de Belém. Digo com uma rimação, aqui nesta ocasião, as velhas da terra em chão, são todas prontas e voam. Eu encontro sequer a ponta, tão boas por minha ponta, como disse este rapaz. E eu encontro sequer a ponta, tão boas por minha ponta, como disse este rapaz. Mas depois de acabar, alguma há de restar, fica sempre alguma atrás. Alguma vai restar, porque tem outro terreno, que é para este lugar, lá para o norte. Estes meus dois companheiros, já foram enfermeiros, durante uma operação. Estes meus dois companheiros, já foram enfermeiros, durante uma operação. E o Bruno não conseguiu, ao ponto que pediu, a seringa ao João. Eles tanto trabalharam, ficaram como enxaquecas, e no fim até ficaram com as duas seringas-seringas. O Elisio vai ficar mal, a falar no hospital, aqui nesta ocasião. Diz-se que eu e o meu companheiro, que já foi enfermeiro, eu mais o tio João. Diz-se que o meu companheiro, e que eu já fui enfermeiro, e que eu já fui enfermeiro, ou o tio João. Mas o Bruno respinga, nesta noite de serão, bota a mão à seringa, a ver se dá-se agora. E o outro momento, o jovem do meu companheiro, o que é o capitão? mas o carro nunca vencei, o pé não me arrisca, pouco, e eu já não fui enfermeiro, Eu há rapaz com quem cantei, mas por acaso nunca arranjei, velhas desta cordilhada. Elas saem muito cedidas, mas também bem atorvidas, baseadas na maldade. Elas saem bem cedidas, por acaso bem medidas, baseadas na maldade. O marizinho para que é que se meteu numa coisa que era minha? E eu que há dias que foi o resto de uma pinguinha. Diz uma velha da terceira que o Bruno Oliveira tinha uma marcenaria. Uma velha da terceira que o Bruno Oliveira tinha uma marcenaria. Que numa noite bem passada fez uma cómoda assiada para a sua moradia. Que numa noite bem passada fez uma cómoda assiada para a sua moradia. A velha desantou a rir quando este o veio, mas sempre sem conseguir abrir a gaveta. O tio João queria casar e então veio arranjar uma velha à terra-chã. A velha era muito astuta, gostava muito de fruta e ele deu-lhe uma maçã. Mas a velha esta semana tinha um desejo na linha, ela queria uma banana. E também tinha uma noite de Tinho João, já não é da Índia. As velhas do norte pequenas são do corpo do mar de Moroia e gostam de agarrar de meias peridas. As velhas do norte pequenas são do corpo do mar de Moroia e gostam de agarrar de meias peridas. Diz que se sentem bem felizes e se tiverem maridos sempre está para aquelas camadas. Diz que se sentem bem felizes e se algumas têm maridos sempre está para aquelas camadas. E alguma com alegria passa lá pelo caminho e o seu de garantia e se guarda só com o sobrinho. A gente vai terminar que esse povo quer se deitar, não pode ouvir tantas negras. A gente vai terminar que o povo quer se deitar, não pode ouvir tantas negras. E antes da terminação eu quero pedir perdão por esta simples brincadeira. Vão dar palmas por dote neste clima de bonança. Para este que é Dom Quixote e o João é só chupança. E eu também vou terminar que o tempo está-se a passar. Digo a filha e o pai e o mãe. E eu também vou terminar que o tempo está-se a passar. Digo a filha e o pai e o mãe. Que fiquem com alegria e também na companhia da senhora de Belém. Que fiquem com alegria e também na companhia da senhora de Belém. As pessoas são discretas e escolhem o pensamento. Peço palmas para os poetas que vieram de São Marte. A outra saiu de campada e já muito enrolada. Isto é já da idade A outra saindo de gambada E já muito enrolada Isto é próprio da idade Eu ofereço um rapaz novo Há coisas que não resolvo Está muito abondado Há coisas que não resolvo E eu ofereço um rapaz novo Isto é que está muito abondado Há pouco vem revoluí-se Procuro, acho, não acho E quando eu dei por isso Está bem-me já as suas pernas amadas